A partir do dia 18 de maio, os voos das quartas-feiras partindo do aeroporto de Jaguaruna para São Paulo serão cancelados. A solicitação foi feita pela TAM, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O pedido é devido a baixa procura nesse dia da semana. De segunda a sexta-feira, o voo 3819 de Jaguaruna com destino a capital paulista sai a uma e meia da tarde.